A 1º de novembro de 1604, peça Otelo Mouro de Veneza de Shakespeare é encenada pela primeira vez, um dos clássicos do autor. E apesar de ter a sua exibição inaugural acontecido há mais de 400 anos, a peça comprovou ser ainda atual por abordar temas como racismo, amor, ciúme e traição. 1 de novembro de 1922 foi quando morreu o escritor Lima Barreto, autor do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto também era jornalista e em 1909 fez a sua estreia como escritor de ficção com romance e recordações do escrivão Isaías Caminha, recheado de traços autobiográficos. 2 de novembro de 1998, o samba brasileiro perde Jovelina Pérola Negra, uma das grandes damas do samba e do pagode do Brasil. Considerada herdeira de Clementina de Jesus, ela tinha uma voz rouca e forte. A artista foi empregada doméstica antes de chegar à fama e ficou conhecida pela sua participação no disco Raça Brasileira de 1985. E ao todo, gravou cinco discos individuais e conquistou um disco de platina. 3 de novembro de 1935 foi quando nasceu Betinho, sociólogo e ativista brasileiro. Era portador da hemofilia e durante a sua vida sofreu com outras doenças como a tuberculose e a AIDS também. Doença que descobriu em 1986, adquirida durante uma transfusão de sangue. Betinho se formou em sociologia em 1962, assessorou o Ministério da Educação durante o governo João Goulart e foi um defensor da reforma agrária. O seu projeto mais conhecido é Ação da Cidadania contra a Fome. Também foi autor de crônicas, livros sobre cidadania, AIDS e escreveu histórias para o público infanto juvenil. 4 de novembro de 2003 morreu a escritora Raquel de Queiroz, considerada uma das vozes mais importantes da literatura brasileira do século XX e uma das maiores autoras da segunda geração modernista do Brasil. Autora de destaque na ficção social nordestina, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977. Olá, bom dia! Começando ao vivo aqui o nosso Pauta Cultural, um dia depois do conhecido Dia das Bruxas. A gente vai falar de muita coisa bacana aqui, a gente vai falar de arte e cultura como sempre, que é o mote do programa, mas tudo isso misturado a algumas realidades que a gente vivencia e que a gente observa também. E eu já quero começar dando bom dia aqui para o meu amigo visitante, meu amigo que acabei de conhecer agora, né? A Isabela tem disso, né? Que é o Diego Snyder. É assim que pronuncia, Diego? Por favor, bem-vindo, bom dia. É, Diogo Snyder. Snyder. Ele é bonsaísta, né? Vocês já estão vendo aí uma peça que ele trouxe e vai participar de um evento aqui em Teresina, onde terão vários outros bonsais para apreciação popular, não é isso? Sim, vai estar acontecendo lá no Teresina Shopping, né? Hoje a partir das 19 horas. 19? Isso. 19 horas. E vai amanhã também, a partir das 9, das 9 às 18 horas e no domingo também, workshop. Pronto, vamos falar bastante disso. Você veio de onde? Eu vim de Nepomuceno, Minas Gerais. Olha só, eu sou mineira também, viu? Sabe? Bateu assim, né? Isabela Dias, mais uma vez, nossa amiga de profissão, jornalista aqui da TV Assembleia, está sempre comigo aqui no Pauta Cultural e, de vez em quando, assume o programa também. Oi, gente, bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês, a cada novo Pauta Cultural, novos aprendizados, novas amizades e é isso, né? Vamos fazer hoje um programa maravilhoso. Já quero te apresentar o Raimundo, que carinhosamente eu chamo de professor Raimundinho, Raimundo de Araújo. Conheci o Raimundo lá na psicanálise, meu professor lá da psicanálise. E o Raimundo também tem várias outras habilidades, né, professor? Bem-vindo ao programa. Eu agradeço o convite, né, Sandra? Fico muito feliz de estar nesse espaço, que é um espaço principalmente cultural, como você diz. A gente tem uma participação aí, na medida do possível, contribuindo com esse aspecto da cultura, uma vez que a gente tem uma formação na área da geografia, tem uma formação também na área da psicologia e psicanálise e também na sexologia. E nada mais importante do que trazermos a abordar, junto com os demais convidados que estão aqui, né, essas temáticas para a atualidade. E é também, gente, especialista em educação ambiental, ou seja, né, tudo aquilo que envolve a cultura de um povo, né? É aquela sincronicidade que tem todo o programa sem ser planejado. Isso é que é fantástico aqui no Pauta Cultural, gente. Não é planejado e existe. Eu agradeço a você e ao público que está nos assistindo. Obrigado. Depois eu quero saber o que é ouvidores de vozes, formação, depois, no decorrer do programa. E também estou recebendo a Daniele Caldas, que é terapeuta holística integrativa, vai falar para a gente sobre algumas coisas que a gente pode... Aí você traz o bonsai, que é aquela coisa, sabe, já te deixa leve. E alguns objetos, alguns... Produtos holísticos, né? Que nos ajudam a manter um pouquinho da calma, né? A manter um pouco centrado, né? Como a gente costuma dizer. Isso. E isso, nós estamos aqui, nós da Amazem, né? Farmácia da Alma. Hoje em dia, todo mundo precisa de um pouco mais de tranquilidade, de paz. E a gente trouxe esses produtos que trabalham mente, corpo e espírito para apresentar para vocês. O professor Raimundo nem sabia que você vinha. E aí, olha como coincidiu, né? Porque psicanalista cuida das pessoas também. Sim, trabalhamos com muitos psicanalísticas, psiquiatras, psicólogos. Gente, maravilha. Nessa parceria que é incrível, né? Aí eu pulo para cá para apresentar o Sandro Moura, que mais uma vez vem ao programa. O Sandro vem ao programa já nesses 17 anos que a TV está no ar, né? Uma satisfação imensa. E tem coisa mais gostosa que música também para acalmar a alma da gente? Coisa linda. Quer que eu cante agora para vocês? Eu quero que você fale logo do seu lançamento. É, vai ser no dia 8 do 11, ali no Complexo do Teatro, 4 de setembro. Eu não desisto do amor. Eu não desisto do amor. É o nome da canção. Passei um tempo sem compor. Eu acho que compor é uma coisa bem densa, ao mesmo tempo não é tão simples assim. Vai chegando a uma certa idade e vai mudando tudo. Certa idade, viu? A verdade é essa. Eu acho que compor é uma coisa densa. Enfim, e chegou essa canção depois de tanto tempo sem compor. E resolvi fazer o lançamento dela, bem analógico. O contato com o público, né? Contato com o público. É, do que só fazer um lançamento nas redes sociais, enfim. Agora, o que você vai cantar para a gente agora? Eu vou cantar ela, pode ser. Por favor, vamos ouvir já já. Eu não desisto do amor. Já continuamos o nosso papo. Dia 8 do 11, às 21 horas, ali no Complexo do Teatro, 4 de setembro. Alguém vai soltar o som? Vai, vai abrir para você o seu retorno. E eu acho que não por acaso eu trouxe a Pedra do Amor. Já mostrou. O que amor foi traçando Os meus sonhos em festa e dor Alegria se transformando Ela sempre sangra o amor O universo pede um pouco mais de paz Eu não desisto do amor Eu não desisto de ter você Eu não desisto do amor Eu não desisto do amor Eu não desisto de ter você Eu não desisto do amor Eu não desisto do amor Eu não desisto do amor Nunca Não, nunca É? É para desistir, professor? Passa aqui para ele Jamais. O amor é considerado como uma pedra fundamental A sociedade das nossas emoções Nosso que a gente tem de reciprocidade Tanto nossa para com o outro Quanto para si próprio Amar-se a si próprio Para posterior Amar o outro Maravilhoso Olha gente, agora todo mundo pode me ajudar A fazer o programa Já vamos falar de outras canções Você já prepara uma outra música Eu sempre sugiro Vocês podem cantar aqui O que vocês quiserem Inclusive amamos músicas de todos os tempos E de todos os artistas desse mundo Mas se tiver oportunidade Vamos fazer autoral Que é sempre importante Sempre Valorizar, né? O trabalho O trabalho do próprio artista O que é um bonsai mesmo assim? A gente pensa bonsai A gente pensa em árvore pequena É, o bonsai é uma arte Uma arte milionária Com mais de dois mil anos de existência Que começou na China E no Japão acabou Que se transformou numa arte E foi disseminada pelo mundo O professor estava falando Sobre o filme Karate Kid O filme Karate Kid Nas décadas dos anos 80 Foi uma época que ele começou A ser disseminado pelo mundo Através dos filmes Das culturas orientais E é interessante pensar Nessa questão dessa arte Com mais de dois mil anos de existência Que nada atravessa um milênio A toa, né? Não Isso é uma coisa interessante Eu estava até vendo a questão do cuidado Que hoje nós temos ali Uma terapeuta holística Um psicanalista E eu também trabalho Na área da saúde mental Lá na minha cidade No CAPS Com o bonsai Como terapia Para os pacientes Lá do CAPS Eu não sabia Também E eu sempre falo Que aqui no programa As coisas vão convergindo Além de eu não contar Para um convidar Nem a Isabela Que trabalha na TV Fica sabendo Quem é que vem Para os programas E eu acho que o bacana É justamente Esse impacto positivo De que a gente vai conhecer Um ao outro aqui E para mim Tudo isso é cultural A gente não entende Aqui na emissora A cultura Apenas como entretenimento Mas a cultura Como um processo De fato E que forma Cidadãos Deixa eu pular aqui Para o professor Isabela Eu estou pulando você Porque você entra A hora que você bem entende Você viu que ela Trouxe a pedra do amor Pega o outro microfone Para cá E deixa os dois Aqui com eles Um pouquinho Gente, vocês podem Tomar até os microfones Você viu que ela Trouxe a pedra do amor Sim, o quartzo rosa É um mineral Que também Emana energia E aí a gente Se conecta Claro A gente tem que pedir licença Você sabe Para pegar coisas Sagradas A gente se conecta Com as pedras Através das energias E ela trabalha O amor próprio A cura emocional O equilíbrio emocional É uma pedra Que pode Essa pedra É um pouco maior Que pode ser utilizada Em ambientes Mas nós temos As menores também E ela é uma pedra Maravilhosa Agora você imagina Soma-se isso A conhecimentos A natureza E a questão musical Não tem onde Não dar certo Sim Não tem de forma alguma Professor Com tanta experiência Profissional Que você tem E aí eu até escrevi Aqui para não esquecer Uma delas Me chamou Muita atenção Que foi essa história De formação Em ouvidores De vozes O que é isso Olha É algo assim Mais recente Está no campo Da psicologia É um movimento Que se iniciou Na Inglaterra Com o professor Paul Baker Do qual Quando Trazendo um pouco Para a psicanálise Da relação Da pessoa Esquizofrênica Dos esquizofrênicos As pessoas Que estão Em psicose Que ele observou E ele verificou Nas suas vivências Diárias De que essas pessoas Elas recebiam Uma alta dose Medicamentosa E mesmo assim Não se curavam Trazendo para a psicanálise A psicose É uma ruptura Da realidade É quando a pessoa De um tamanho Conflito e dor Ela nega Essa realidade E aí ela cria Uma outra E aí nós vamos Entrar num aspecto Mais neurológico Que entra a questão Da dopamina Que é um dos Neurotransmissores Importantes Pelo prazer E aí o Paul Baker Observou Que era necessário Também fazer A escuta Ver a percepção A manifestação Porque em crise Geralmente Quem está em psicose É difícil fazer Essa Vamos dizer assim Essa escuta Essa visão De entender Esse outro mundo Essa outra realidade E o ouvidor de voz Ele tem essa capacidade De não utilizar Medicamentação Não entrar com Medicamentação Nenhuma forma Muito massa Cara E fazer a escuta Que é muito difícil Na psicanálise Nós temos esse aspecto Quando eu me informei Nessa relação Da psicanálise Eu também fui pesquisar Essa questão Do que era O ouvidor de voz Entendi A Isabela quer perguntar Eu queria saber Se aquele filme Que é um filme Bem antigo Eu acho que ele é Da década de 70 80 Chamado Psicose Que ele até foi Inspiração da série Bates Motel Se eu não estou enganada Ele tem alguma coisa A ver com isso Que o senhor está relatando? A psicose Para o Freud Aí nós vamos ter que trabalhar O que a gente chama De primeira tópica Freudiana Onde ele aborda Essa relação Do que seja O inconsciente O pré-consciente E o consciente Você sabe Que a Isabela Precisa ir para a psicanálise Para poder Ela entender Muito bem-vinda Muito bem-vinda Seria um prazer A gente estar Olha, deixa eu pegar O gancho aí E a gente vai ter Muito tempo No programa inteiro Já passo para você Também Como a arte Está sempre conectada A todas as questões Que a gente vivencia O senhor está falando De psicanálise E aí A Isabela Vem e joga um filme Como a música Como o cinema Como a literatura Como qualquer Manifestação artística Não tem aquele ditado De que a arte Imita a vida A vida imita a arte Para os que quiserem Falar o contrário É por aí, não é? Não é, Sandro? Sim, sim Fala mais pertinho Do microfone Sim, é isso mesmo Você já teve Alguns momentos Em que você Se percebia Na arte Mas ao mesmo tempo Você fala Pô, isso aí é um retrato Da minha vida Sim, muitas vezes Inclusive Essa música Essa canção Que eu fiz agora Está apaixonadinho? Estou Mas a outra Sempre, sempre, sempre Sempre apaixonado Essa nova canção Essa não Outra Fiz agora Recente Daqui a pouco Eu canto para vocês Quer fazer logo? E já já eu passo Para os nossos colegas Conversarem Na verdade Eu nem coloquei O nome nela ainda Enfim Peraí, peraí Deixa eu ver Que hora que eu tenho Que eu tenho que ir Para o intervalo Peraí Eu sou doida Eu sou doida Não Faz já já Indo para o intervalo Porque daqui 4, 5 minutos Eu tenho que chamar Aí a gente aproveita E já sai com ela Pode ser? Pode ser Dani Você ia falar Quando o professor falava Eu achei interessante O que o professor falou Porque a gente atende Alguns casos também Com os óleos essenciais Que é uma terapia complementar E justamente pessoas Que às vezes Complementando com as medicações Mas às vezes Elas conseguem substituir Com os óleos essenciais Que são puros Das plantas Aí entra também E aí quero perguntar Para o Diogo Sobre a questão Desse caráter terapêutico Tem muitas pessoas Que procuram Essa arte E não só Compram Adquirem Ou ganham Que tem que ganhar Para arrasar Elas procuram Eu te dou uma subida Tá pronto Já rolou Elas procuram Afim de Ocuparem o seu tempo Assim como Ocupam com outras artes Também Tem esse caráter Terapêutico Nesse sentido Essa cultura Tem esse caráter Terapêutico? Então O bonsai É uma arte Muito ampla Sabe? Porque ele É uma arte Que tem a jardinagem Tem a horticultura Tem esculpimento De madeira Tem a questão De formas Se for para a gente Olhar a natureza A natureza é infinita Em todas as suas formas O bonsai É uma Árvore em miniatura A gente tenta fazer Uma árvore em miniatura E As formas Das árvores São infinitas Então isso ajuda A pessoa A se expressar Naquilo que ela Faz Não sei Como você entrou nessa? Então Como é que eu entrei nessa? Como é? Então A minha história No bonsai É muito interessante Desde criança Eu sempre gostei De plantas Gostei de natureza Vivo pelos meios Dos matos Lá na minha cidade E Um amigo Uma vez Me emprestou Uma revista Sempre tive vontade De fazer Aí através Dessa revista Falei Acho que eu sou capaz De fazer isso aqui E comecei Pratiquei por dois anos Aí entra uma coisa Interessante Na minha história Porque Eu sofri um acidente De moto E tive um transtorno De estresse Pós-traumático Só um minuto Tem sempre um trauma Na história Só um minuto Vivemos Vivemos na sociedade Dos traumas Nós somos traumatizados E nem todo trauma Em especial Ele faz uma fixação Porque nesse caso Ele está falando De neurose E ele não precisa Fixar ali E você carregar Para a vida toda Você tem que Você tem que ressignificar É a superação Que foi O que aconteceu Com você Que nesse caso Vem Quando a gente fala Superação Sublimação Você sublima Porque a relação Da questão Quando ele disse assim Olha Ele tem uma dor Ele relatou uma dor Uma dor em função De um acidente E isso em determinado momento Prejudicou a vida dele Né O cotidiano Desensibilização Exatamente E aí ele veio Para uma ressignificação Disso Onde ele sublimou Na forma do banzai Essa canção que eu fiz Essa canção que eu fiz Eu passei por Você termina de contar Essa história Para a gente daqui a pouquinho Tá Essa canção que eu fiz Eu passei por Problemáticas Afirmaria Meu Deus Eu peguei tanto chifre Que eu não sabia Onde colocar Jesus Cristo Então eu Foi demais Foi demais Aí eu fui Para os confins Dos confins Mas diz que o homem Usa já Como é Mas enfim Ainda tentaram arrancar Minha arte Como é chifre Ficou para a gente Como é menino Foi usa já Trevido Né Mas o Um homem sem Ah lembrei Um homem sem chifre É um animal indefesa Mas enfim Eu sei que Até aí está tudo bem Mas depois que a pessoa Tentou arrancar minha arte Aí o negócio foi Aí foi O buraco foi mais embaixo Aí complicou Aí complicou Total Permita-se Só trazer Quando ela Como é Um homem sem chifre É um animal Quero lembrar que na antiguidade Principalmente na mitologia nórdica Nos povos nórdicos O chifre é sinônimo de poder É poder Quanto maior o chifre Maior o poder Vamos lembrar lá dos bárbaros Vamos lembrar lá dos bárbaros Não De o Lisavo Isso aí Está certo E aí eu vou dizer A sua dor também Ressignificou a sua vida Exatamente Porque é importante Porque aí nós temos que trazer uma condição Quando a gente traz essa questão do sinônimo da traição Quem trai quem Porque na verdade A traição se não é do outro É uma auto traição Porque teve um chifre famoso da Shakira Que ela transformou em música Sim, sim Concordo E muito dinheiro Transformar uma dor Numa energia que vai trazer Desculpa, querida, o microfone Com licença É isso que a gente tem que sempre fazer Transformar uma dor Em força Em coragem Ele sofreu um acidente Teve um foco ali Uma fixação Diz que poderia fazer E a gente está o tempo inteiro ali Se desafiando Se desafiando E a gente tem vários mecanismos Para fazer isso Não é? Com certeza Eu adoro conversar com terapeutas Eu costumo falar que a arte salva Salva Tem até um haikai Que eu fiz Eu gosto muito de poesia também Que fala que Dores de partos cerebrais Gestou a árvore na mão do tempo Abalou Já quero anotar isso daí Para aprofundar para ele Sem arte se morre de realidade Aí eu vou aproveitar o gancho E falar o haikai de Natan Souza Rapidinho E já vamos emendar no intervalo E já já a gente volta para Despedir de você E continuar o papo aqui Fazer música é como rasgar a camisa Se armar com uma faca cega Olhar no olho do mundo e autorizar Pode vir Lindo, né? Maravilhoso Matan Souza, aliás É importante dizer Mora no interior do Piauí E é um dos artistas São Gonçalo Mais premiados dessa geração Exato Eu perdi a conta Que a última vez que eu contei Ele já tinha mais de 60 prêmios Nacionais e internacionais Com pouco mais de 8 anos De atuação literária E aqui eu só modifiquei Eu falei fazer música Lá ele fala Fazer poesia É como rasgar a camisa Se armar com uma faca cega Olhar no olho do mundo e autorizar Pode vir Meu abraço, Natan Souza Vamos para o intervalo com música? Vamos Cada nota sua é A gota d'água Para eu mergulhar No seu olhar De mar não da pele Tudo bem Se eu me afogar Num beijo Que eu imagino gosto Há tanto tempo Eu até sinto o seu rosto Quando é pra acontecer Não há caminho alternativo É sorrir e receber O amor que está vindo Quando é pra acontecer Não há caminho alternativo É sorrir e receber O amor que está vindo Cada nota sua é A gota d'água Para eu mergulhar No seu olhar É sorrir e receber Seja um cidadão consciente A campanha TV Assembleia Uma TV Feita pra você Pensar em você Pensar em ti O que eu sinto O que eu sinto agora É uma dor Que não tem nome Que meu peito devora E comem e ferem E comem e ferem e maltratam Sem matar No roçado do meu coração Há um tempo de plantar Há um tempo de plantar saudade Há um tempo de colher lembranças Pra depois comem e ferem Voltar Oh, flora Meu sertão florido Ah, flora Meu peito só Teu amor é um fogo É um fogo É um fogo É um fogo Os teus olhos Te são Teu amor é um fogo É um fogo É um fogo É um fogo Os teus olhos Te são Muito bem Flora de Climério Ferreira Autor piauiense Climério Ednardo Dominguinhos E Petrúcio Maia Climério que aliás Quando se foi Aqui aproveitamos Pra exibir um documentário Um material especial Que realmente Nem todo mundo conhece A história dos grandes Dos grandes nomes Da nossa arte Da nossa música principalmente E aí foi extremamente importante Ter a oportunidade De exibir esse material Tem muitos artistas Piauiense Inclusive Que tem parcerias Com o Climério Patrícia Melody tem Eu tenho também Você tem E tem muita gente Muita gente Muita gente Que bom Que bom Prepara pra já Você vai ter que nos deixar já já Eu queria que a produção Marquinhos Separasse pra gente Bem aí Uma matéria que a gente exibiu Inclusive hoje no Bom Dia Assembleia Que é o show Choros e valsas Pode ser meninos Porque aí já já Eu chamo pra gente Se despedir Eu queria Sandro Que você reforçasse o convite No dia 8 No dia 8 do 11 Às 21 horas Ali no Complexo do Teatro 4 de setembro No Osório Júnior No show de lançamento Da minha música Eu não desisto Do amor Vai ser uma noite maravilhosa E aguardo todos vocês Vai ser sexta-feira que vem Daqui Queria que você fosse também Com certeza Ainda bem que é a noite Porque se fosse de manhã Não dá Eu tô tentando movimentar Olha o cartaz ali Rodando Bacana Já tem um single Um novo single E bem analógico Levando aí o público Ficar perto da massa Perfeito Eu não vou te segurar muito não Porque eu sei que você tem que correr Porque artista tem que ganhar um dinheiro Né minha gente E ele tem um show já já Pra fazer Né Pessoal acular Vai Almoçar o som De Sandro Moura Olha eu vou pedir um intervalo Tô louca Tô louca Isso aqui é um ato falho É uma neurótica Eu vou pedir um VT Que é o tempo que você movimenta pra sair Tá bom Então gente Ontem aconteceu aqui em Teresina O concerto da turnê Choros Valsas E outros lirismos brasileiros Isso apresentado pelos músicos Toninho Carrasqueira E Heloísa Fernandes Também Né Eles presentearam os teresinenses Com a música de qualidade Por meio do toque do piano E da flauta Olha só que delícia de ouvir Eu fiquei vendo Dois dos maiores instrumentistas do Brasil Pela primeira vez em solo piauiense Depois de ter passado por vários estados e outros países Foi a vez de Teresina Receber a pianista Heloísa Fernandes E o flautista Toninho Carrasqueira A dupla está com um projeto novo E apresentaram no palco do Palácio da Música A turnê Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros O encontro com o público teresinense Foi o primeiro de seis apresentações Que farão por outras cidades do país A boa música apresentada Presenteia a plateia com canções autorais E homenagens a grandes nomes da música brasileira Remetendo a memórias e a ancestralidade Esse trabalho tem a ver com a nossa ancestralidade Com esse agradecimento que a gente tem que sempre fazer A nossos pais, nossos avós A música brasileira é um tesouro Então o Choro nasceu lá na segunda metade do século XIX Com Antônio Calado, com Chiquinha Gonzaga Com Ernesto Nazaré O Villa-Lobos, reitor Villa-Lobos Esse grande compositor, tradutor da alma brasileira Então claro que essa alma brasileira É grande, é imensa, é multifacetada, multicolorida E cada cantinho do Brasil tem uma alma diferenciada Então tem a ver com essa gratidão A nossa ancestralidade Esse projeto Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros Que tem assim como proposta inicial De mostrar assim para as pessoas, para o público Um pouco dessa nossa história mais ancestral Digamos assim, dos nossos pais, dos nossos avós Com Choros e Valsas E outros lirismos também Onde nós entramos mais como autores Porque no repertório tem composições nossas também A Carla é apaixonada por música E foi assistir ao espetáculo Ela estava ansiosa e certa de que assistiria A um show inédito, diferente do comum Acho que foge um pouco do padrão de Terezina Nós somos acostumados a uma cultura de forró E eu acho que é um evento, um espetáculo Que faz realmente esse diferencial E aí colabora muito com a cultura Especialmente para conhecer novos talentos Cada melodia, um chorinho tocado E os delicados toques no piano Era motivo para uma salva de palmas Inúmeros álbuns e diversos trabalhos Cada um já apresentou ao longo da carreira Sons que certamente marcaram muita gente E eles não param Assim que essa turnê terminar Um novo projeto deve vir Nós vamos fazer essa turnê Depois dessa turnê Eu tenho uma turnê com um quarteto Que é um quarteto formado pelo Toninho Carrasqueira Eu, o Ari Colares e o Cid Jalvieira No contrabaixo O Ari Colares Percussão Nós vamos tocar em vários estados Estados Unidos Em fevereiro do ano que vem Eu estou preparando um material todo novo Para a gente nessa turnê Enquanto esse momento não chega Muitos palcos Piauí afora Devem ser ocupados Por esses dois talentos Tão brasileiros Olha só Não, gente Só estando aqui no estúdio Para ver as conversinhas paralelas Que acontecem Parece coisa assim da 5ª série Né? Isabela que gosta muito de falar isso Vocês curtiram aí a piano, flauta Essa mistura? Lindo, muito lindo Fantástico Gostou? Pode tomar o microfone dela também, professor Fique à vontade Eu não gosto de tomar Geralmente é bom quando a gente recebe É Então, gostoso demais Música boa de qualidade É boa de escutar É A questão A música é considerada Uma linguagem universal Exato Ela é universal Ela é entendida Não à toa assim Quando foi enviada uma mensagem Para o espaço Aí a música está lá também Está lá, né? Está nesse ritmo Nessa melodia Já chegou no espaço Isabela Já chegou no espaço Chegou no espaço Diogo, uma curiosidade Eu estou aqui Eu fico aqui colando Né? Não escondo de ninguém Que eu fico aqui colando E aí eu estou vendo aqui Um arce japonês 55 anos de idade Né? Estou vendo um arce japonês De 70 anos de idade Meu Deus Quanto tempo chega a durar um bonsai? Olha Tem bonsai aí De mais de 100 anos 200 anos Mais que a gente 500 anos 500? Sério? Um bonsai de 500? É mesmo? E como é que está? De família? De família? É, de família Império X Lá do Japão Da China Como uma árvore mesmo Desde que ele seja cuidado Dependendo da espécie Vai viver conforme a árvore Vive na natureza mesmo Maravilhoso Árvore da vida Que chama? É um bonsai ou é outra árvore? Microfone Árvore da vida É porque não tem Uma árvore da vida Que a gente vê Ela tem imagem Ah, gente Tu tem um colar É um bonsai Aquela árvore Eu não sei se é Mas parece A estrutura Falando assim Isso Lembra muito Aquilo eu acho que Essa árvore da vida Que você está falando Tem alguma coisa a ver Com mitologia Alguma simbologia Que a nossa amiga Vai poder explicar melhor De prosperidade A natureza é muito rica Então a gente está Sempre ali buscando Através da natureza É uma extensão Nós somos uma extensão Também É E aí nós Trouxemos aqui Na Marzen É um pouquinho Da natureza também Né Como os banhos De ervas Né Que são Misturas de ervas Né Temos sais Para trabalhar E também as energias Para trabalhar É A Vibração Né Traz a tranquilidade Temos o escaldapés Né Que também pode ser Utilizado como banho De assento Muito conhecido Muito antigo Né Essa prática De banho De assento É E aí Os 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 nossos incensos Também são naturais Eu amo incenso Tem dia que eu saio Distribuir incenso Na redação É Eu amo São naturais Né Nós temos alguns tipos De incensos Eu trouxe aqui Algumas opções Para mostrar para vocês Né E também as pedras Como eu estava falando Né Que é uma troca De energia Que a gente utiliza Também para tratamentos Terapêuticos Né E os olhos essenciais A gente pode estar fazendo Alquimia Sinergias Amo Terapêuticas Alquimia Também Também amo Né Eu sou especialista Em aromaterapia E lá na Marzinha A gente recebe muitos casos De psicólogos Eu quero pegar o seu gancho Vim para o Raimundinho Eu já estou íntima Raimundinho Você chama Uma hora que você quiser A Isabela também Ó Quando a pessoa procura Um psicanalista Ou um profissional Da área da saúde Que vai lidar Com esse processo E aí eu estendo Aos psicólogos Aos psiquiatras Aos terapeutas Cada um dentro da sua Né Do seu braço Né Do seu alcance Às vezes a pessoa Chega assim Com alguns preconceitos Inclusive com preconceitos Quanto A utilização De um incenso Quanto a Procurar um outro Tipo de profissional Como psiquiatra Vamos falar que eu sou doido Né Já começa logo por aí Qual que é o entendimento É Viver bem É se sentir bem Tudo que faz você Se sentir bem Né No seu pedaço É o que seria A condição ideal Vamos lá O Freud Ele Traz a condição De que nós somos seres Nós nascemos Nos desenvolvemos E vamos chegar até Aquela outro lado Aquele final lá Como seres desejantes A característica nossa Do sofrimento É da repressão E essa repressão Ela vem de um aspecto Mais social Aí quando eu falo Desejo Eu estou falando de id Nós nascemos id Criança nasce id Então você não vê uma criança Não vai encontrar uma criança Manipuladora Uma criança Que vai organizar as ideias Por quê? Porque ela ainda não tem ainda Até próximamente 18 meses Ela não desenvolveu a estrutura Que nós chamamos de ego Que é a identificação Ela se identifica fora do outro Porque até então A mãe É ela É a extensão dela É tudo E aí Quando você fala aí Na questão Alguém procura Que conceito é esse Sofrimento É repressão Repressão É super ego E é de fora Para dentro É um contexto De vida social Do grupo Até porque A estrutura cognitiva Vamos falar aqui Da parte do cérebro Ele ainda não está Desenvolvido plenamente Por isso que é importante Compreender A gente que está de fora Você quer o microfone? Pega o outro lá Por isso que é importante Compreender O meio social e cultural Onde você está inserido Para a gente entender O que determinadas culturas Organizações Países Comunidades Enfim Grupos Praticam Vivenciam E externam Só para você Desculpa Só para mim Complementar o que ela colocou É assim Quando nós nascemos desejo E por esse desejo Nós queremos realizá-lo Acima de tudo E aí vem uma questão Fundamental O que nos impede De realizar todos os desejos As repressões E aí vem a questão Da sociedade O que é repressão? Realmente é manifestado Na moral Quando você fala Que cada sociedade Tem um código Tem uma relação É lei Lei, norma, regras E isso é de fora Para dentro É diferente da ética A ética a gente percebe De dentro Para fora O que é ética Na prática É um princípio É um valor Geralmente Quando a gente fala Nesse princípio Da relação Da ética Eu trago Para os meus Alunos Que eu sou professor Também Da rede pública Do estado do Maranhão Em Caxias Eu sempre digo Para ele Olha A gente vai perceber Como acontece Se direciona A ética Quem? O Maro Sérgio Portela Que é um filósofo Muito contemporâneo Nosso Ele dizia o seguinte Ética Ele se resume Numa prática De entendimento Assim Nem tudo que eu quero Eu posso Nem tudo que eu posso Eu devo Nem tudo que eu devo Eu posso E nem tudo que eu posso Eu quero Essa questão É um princípio interno E aí vem a relação Que nem sempre Os meus desejos Serão realizáveis Porque eu não posso Também viver de extremos É, não posso De forma alguma E nós da Marzen Tentamos justamente Quebrar esses tabus Quebrar esses preconceitos Trazendo esse lado Mais terapêutico Mais científico Com comprovações A vibração O pensamento Ele é muito importante Para definir Tudo isso Então a gente está É o campo vibracional Se você vibrar o negócio É Exatamente É sentido Eu vou dar uma sugestão Para vocês dois aí Que estão na ponta Trocar de lugar, né? Eu vou já chamar um VT Uma matériazinha Para a gente trocar de lugar Porque aí fica mais fácil Para a gente compartilhar Os dois microfones Com os três Já que Isabela Lindamente está Com o microfone De lapela dela Né? Maravilhosa Eu queria Eu acho que tem uma matéria Bem bacana Para a gente chamar Neila Que pode ser O reconhecimento Da arte santeira Vocês gostam de arte santeira? Vocês gostam? Você gosta? Mestre Kim Mestre Kim Teve aqui em semana Não, vocês sabem que Meu Deus Eu sou fã incondicional Teve com você No programa Inclusive, né? Exatamente Então, vamos falar Dessa conquista histórica Para o Piauí O Instituto do Patrimônio Patrimônio Histórico E Artístico Nacional E fã Reconheceu a arte santeira Em madeira Do estado Do Piauí Como patrimônio nacional E anunciou também O tombamento Da igreja Nossa Senhora De Lourdes, né? Que fica no bairro Vermelha Aqui na capital Confere essa matéria Esse reconhecimento Esse reconhecimento É inédito Pois é a primeira vez Que o IFAM Registra um bem Imaterial E tomba Uma edificação E seu acervo Simultaneamente O processo Começou em 2008 Com um pedido De registro Feito pelo mestre Expedito Um dos grandes nomes Da arte santeira Do Piauí Que faleceu Em 2023 O deputado estadual Fábio Novo Do PT Foi quem fez o anúncio Nós estamos aqui Na igreja de Lourdes No bairro Vermelha E uma grande Boa notícia Não só para a Terezina Mas para o Piauí E para o Brasil No próximo dia 11 O IFAM Nacional Vai tombar Esta igreja E vai reconhecer A arte santeira Do Piauí Como sendo Patrimônio nacional Assim como já fez Com a nossa Cajuína E todo o objeto De estudo É a obra Do nosso Querido mestre Que está aqui Nesta igreja Está aqui atrás Belíssima Sendo reconhecida Como patrimônio nacional Você não tem ideia Do quanto isso é grande A arte santeira É uma das maiores Manifestações Artísticas do Piauí Tendo como seu patrono Reconhecido também Pelo IFAM O mestre Dezinho Que foi precursor Do ofício E responsável Pelas principais peças Disponíveis Na igreja da vermelha A comunidade do bairro Sabe bem do valor Dessa manifestação Esse momento é muito significativo Para o Piauí Em primeiro lugar Porque é algo que É um reconhecimento nacional Que diz respeito ao Piauí Para a igreja em si Enquanto igreja Porque a obra santeira Está aqui na igreja Nossa Senhora de Lourdes Aqui na cidade de Teresina Nesse bairro da vermelha E é uma arte Que diz respeito ao sagrado E portanto Ela traz Representa Tanto uma expressão De uma intelectualidade Porque a arte Enquanto arte Ela é expressão sublime Da intelectualidade Do ser humano Mas depois Não é só uma intelectualidade É uma expressão Também sagrada A expressão do sagrado Então nesse sentido Eu creio que É um ganho Para o Piauí Esse reconhecimento Esse tombamento Porque está sendo tombado Tanto a igreja Quanto a arte santeira E é um enriquecimento Também para a arte do Piauí Para o reconhecimento Dessa arte Também a nível nacional Olha, eu estou agora Agora está aqui para vocês Está bom demais Porque vocês estão com a jornalista Na ponta E outra na outra Para poder assim Fechar o cerco Né, Isabela? Fechar o cerco aqui Quando a gente estava Vendo essa matéria Super bacana Era sobre arte em madeira E aí a gente traz aqui Para essa questão Dos cristais Que a gente vinha falando Eu só estava dando Uma explicação Como geólogo Que eu achei fantástica Por favor Vamos compartilhar Vamos lá Assim Nós, enquanto seres vivos Se nós procurarmos minerais No nosso corpo Nós somos uma constituição mineral Sim Enquanto cálcio, ferro, oxigênio, nitrogênio, carbono Tá? E entre uma infinidade de minerais Que constituem o nosso ser E muitas vezes estão associadas A outras moléculas Chamadas de moléculas orgânicas Tá? Quando ela trouxe aqui Essa questão do Quartzo rosa Enquanto mineral Simbolizado Atribuído Uma simbologia do amor Na referência Que já é uma emoção Sentimento Que se sente Que se manifesta Estou falando de que? Ele é um composto mineral Uma rocha considerada cristalina Porque nós temos Rochas cristalinas Sedimentares E metamórficas Essa estrutura cristalina Ou essa rocha São as mais antigas Fazem parte Da constituição Da crosta terrestre Como o granito Por exemplo Então depende do calor E da pressão E aí como ela coloca? Cada elemento mineral Tem uma vibração Ele recebe Então tem uma intensidade Porque existe uma condição De que? De cada elemento mineral Associado a ele Considerando a forma Como ele se constitui E o local Trazem um aspecto Desvibratório Como o nosso cantor Que estava aqui Ao tocar a melodia Ele tem uma onda Se transfere Então o nosso corpo Também recebe Essa condição Eu estou adorando vocês Que vocês estão assim Bem participativos A gente estava justamente Conversando sobre essas vibrações E a gente tocou No ponto dos amuletos Que ela também mostrou Aqui que não deixa O olho de tira Além de ser lindo E ele também O professor aqui Ele está carregando Também aqui no Vasco Gente, também estou aqui Meu Deus Eu vou atrapalhar O meu microfone Mas enfim E é justamente isso A gente vai se conectando Com essas vibrações Com o pensamento Vai unindo A natureza Como os olhos aqui Que eu falei Que são a alma da planta Aqui a gente tem Olhos puros e concentrados Que vão tratar De forma terapêutica Ansiedade Depressões Dores físicas Problemas vibracionais Aqui está tranquilo Oi Diogo Eu acho interessante Uma coisa que eu vi Esse dia Foi até um outro amigo Bonsaísta Que eu vi Que postou Lá na rede social Dele Que eu acho Que faz muito sentido Que muitas pessoas Falam hoje De algumas práticas Medicinais Como terapia alternativa Não Só que na realidade Não era para ser A alternativa Era para ser Aquilo que A primeira procura Agora eu quero pegar O gancho aqui E perguntar para você Sobre essa arte Já volto no Railondinho De novo Já volto a Isabela E aí vocês Interrompem A hora que vocês quiserem O que você vai fazer Hoje aqui Você vai dar uma palestra Ou você vai participar Você vai participar do evento Dando algumas explicações Sobre bonsai Qual vai ser A sua atuação hoje Lá nós vamos ter A exposição de bonsai E eu vou estar realizando Um curso Com o tema Miniaturização de árvores Você conta tudo Nesse curso Você dá o pulo do gato Conta tudo Porque tem umas formas Que a gente vai até Adiantar algumas coisinhas No próximo bloco Mas tem assim Tem a Eu chamo Recipiente Tem o recipiente ideal Provavelmente deve ter Que ter alguma saída De ar Alguma coisa assim A forma de plantar Tudo isso Faz total diferença Não é só pegar Puf, botou ali E sai cortando E podando a planta Não, né? É só receber não Além do presente Não Tem que cuidar É que o bonsai É uma arte praticável Sabe? É uma coisa assim Que você pratica Igual Quando acontece Um workshop Um evento Igual esse que está acontecendo É muito legal Para ter essa injeção E esse conhecimento Ele acontece E depois disso Se a pessoa coloca em prática Vai crescendo E a paixão Vai aumentando Vai aumentando Vai se identificando E vai dando tudo certo O Alexandre Ele disse que existe Bonsai De 5 centímetros Até 1 metro e meio Eu perguntei para ele Se é possível Ter um bonsai Tipo gigante Assim, bem alto Porque como são Árvores e miniaturas Despertar aquela curiosidade Se a gente cuidar Tão bem Que ele vai Subir lá Meu Deus Então Uma planta Igual essa acerola Que ela já está Nessa proporção Acerola? É uma acerola Que ela já está Nessa proporção Ela não vai aumentar O tamanho Sabe? Quando a gente vai Fazer um bonsai A gente precisa ver As características Do material inicial Que está me oferecendo Ou da minha intenção Por exemplo Se eu posso fazer um bonsai A partir de uma semente Posso tirar uma planta Adulta do chão Posso comprar um pré-bonsai Uma planta que foi preparada E dentro disso Eu escolho o tamanho Da planta Se eu quero evoluir Ela para uma planta De dois metros Ou se Eu quero evoluir Ela para uma A gente vai continuar Conversando sobre o bonsai No próximo blog Professor Raimundo Eu já estou preparando Uma pergunta para você Daquela babada mesmo E já volto também Querendo saber um pouco mais Das curiosidades De que maneira As pessoas dão o feedback Do que funciona para elas E se isso é uma regra geral Ou depende Do campo energético De cada pessoa Tá bom? A gente vai rapidinho Para o intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta Informação com qualidade Da forma instantânea TV Alep Play Do TV Alep Play TV Assembleia Uma TV feita para você Olha, voltamos com o nosso programa Pauta Cultural ao vivo Estamos aqui conversando Sobre diversos assuntos Sobre diversos assuntos Relacionados à cultura E obviamente Trazendo também Hoje em especial E por coincidência A questão holística Que foi chegando Chegando Sentou e parou aí Eu já quero dizer uma coisa Gente, eu não ando descalça Isabela não anda descalça Não anda descalça Nem descalça Nunca gostei Nem quando era criança Detesto andar descalça Todo mundo diz que você tem Que uma hora do dia Pelo menos tem que pisar Mulher, pois eu adoro Eu tiro até aqui na TV Quando tu tiver naquele momento Muito agitada Que precisa se entrar Principalmente na terra Bota o pé na terra Respira Que você vai sentir uma conexão E eu estava falando sobre isso A gente vai para o intervalo Parece que a gente está fazendo Outro programa no intervalo E quando a gente volta O telespectador fica assim Estamos falando aonde? Que horas? No intervalo a gente estava falando sobre isso Porque recentemente Eu entrevistei o Danilo Não vou me lembrar o sobrenome Porque para esse trabalho Normalmente eu entrevisto Cinco pessoas de um segmento Mais cinco Doze pessoas para uma revista toda E aí o Danilo Ele é especialista Nessa questão do bioaterramento Ele é técnico em Ai meu pai Não lembro se é telecomunicações Alguma coisa assim Enfim E ele desenvolveu um projeto Que trabalha a questão Da reconexão com a terra E aí a gente vem sim Para o universo da espiritualidade A gente vem para várias outras questões Mas muito também Sobre essa questão Como é que eu falo? Fisiológica? Física? Como é que eu falo? Professor Assim Quando nós falamos Como eu comentei anteriormente No outro bloco Nós somos constituinte Da terra Nós somos elementos minerais Nós somos parte Eu acho interessante Quando você lê aquela A composição Para quem lê a Bíblia É judaico-cristão Sabe? Tu és pó e o pó voltará E nós E lá nas narrativas iniciais Coloca-se que tu foi feito Da terra Então se tu foi feito Da terra Foi do melhor elementos Dos melhores elementos minerais Não é qualquer coisa Nós não vamos ser constituídos Com isso Então esse retorno Nós nos alimentamos De terra Quando você fala De um vegetal Um tomate Uma fruta O que que tem lá? Elementos minerais E você já reparou Oi, Dani? É por isso que Os óleos essenciais Os incensos Esses produtos Que são extraídos De plantas Eles se dão muito bem Com o nosso corpo Porque eles absorvem Muito rápido Eles são química Que compartilha Aí você convida Você chama o convidado E fala assim Olha, você vai falar Sobre os bonsais Ele chega aqui Ele se depara Com uma Uma bela confusão Né? No sentido Extremamente positivo E eu queria pegar Esse gancho aqui Para Fazer uma provocação Em vocês Não sei se vocês Têm reparado isso Mas eu sim O quanto de artista E aí eu venho Para as artes visuais Principalmente Tem usado Elementos Da natureza Tanto, por exemplo Na composição Das tintas Como a gente recebeu Recentemente Aqui no Palco Cultural Sim, da UAPA Na exposição Né? E sugerindo Que essa linguagem Estética Do que vai Ser produzido Cada um Com a sua Com o seu estilo Mas que Traga elementos Para esse retorno Né? Do ser humano Com a sua Reconexão Também Isso a gente tem visto Na Na forma No desenho Claro Na produção De material Na confecção Na confecção Mesmo Do produto Básico Da tela Que mais? No que vai se ouvir Né? Fazendo uma referência À ancestralidade E por aí vai Vocês têm reparado isso Nas exposições E nos projetos culturais? Sim, sim Eu acho Inclusive Porque a gente Está sempre Buscando evolução Né? O ser humano Ele busca Essa consciência espiritual Que tem tudo A ver com o mental Com o físico O físico Somatiza E responde Então é muito importante A gente Estar cada vez mais Ali Buscando se conectar Com a natureza Né? E por aí vai Oi, Diogo Você falou Que tipo assim Que o moça Está aqui Mas eu estou Me sentindo Sim Que bom Eu também É até interessante Toda essa questão Logística Eu quando vou Trabalhar uma planta Eu costumo Acender um incenso Antes Para poder Me aterrar também Sabe? Para me trazer Para ficar ali Naquele momento Para poder Ouve música? Ouve música Que tipo de música? Cuidado Demorou Pensa Que tipo de música Ele ficou Não, porque Eu não tenho Assim uma Depende muito Do estado de espírito É Eu gosto muito Às vezes Assim de música Instrumental Às vezes japonesa Sabe? Umas músicas Mais zen Depende muito Do estado de espírito É um trabalho Muito minucioso Ele exige Uma calma Uma tranquilidade Até mesmo Para você Como é esse contato Com a natureza A gente Muita gente diz Que a gente tem que pedir Às vezes autorização Autorização Para entrar Naquele mundo Naquele espaço Quando a gente Quando a gente Vai numa cachoeira A gente vai pegar Numa planta Numa flor Até mesmo Numa pessoa Porque a gente É um elemento Da natureza Então exige Que você esteja Bem espiritualizada Bem tranquila Bem zen Que é para poder Aquele trabalho Fluir Eu penso Diogo Que a gente Trabalha gratidão Quando você lida Com algumas situações Do seu dia a dia O André Linhares Nosso colega jornalista Que volta e meia Também está aqui Conduzindo o programa Ele me falou De um programa Que tem no canal Fechado Que é uma pessoa Que vai arrumar Ajudar a arrumar Coisa Jogar coisas fora Desfazer de roupas E tal Eu não vou me lembrar O que é Exatamente o nome Do programa E ele diz Que essa mulher Que eu acho Inclusive É descendente De Orientais Sim Você sabe Do que eu estou falando Aí diz que ela fala Assim Quando você vai pegar Uma roupa E vai passar essa roupa Para uma outra pessoa Ou vai Botar num saco Para dizer Quem quiser leva Você mentalmente Deve agradecer Pelo tempo Que você Teve a oportunidade De estar Com esse objeto E aí é uma prática Muito Pessoal Só que aí você Meio que Para quem acredita Porque se a gente Vivencia um campo energético A gente não pode acreditar Só naquilo que me interessa Então O campo energético Está ali E aí É meio que Que eu me despeço Daquela peça Que vai Passar para uma outra pessoa Que tem um outro campo energético Que tem uma outra forma De lidar com a vida Que tem outros pensamentos Outras ideias E tal E aí Para mim Focou muito Essa questão Da gratidão De sempre ter a oportunidade De agradecer Por aquilo que lhe serviu Durante um Bom tempo Quando você tem gratidão Você está aberto Para o novo E aí você Quando a Isabela Falou da questão Da permissão Se eu vi que na hora Que eu fui pegar o cristal Eu sempre Porque não é meu Só que não é meu Então eu tenho que pedir licença Já tenho que exercitar isso Professor Uma curiosidade enorme Que eu tenho Sobre o seu trabalho Vai bem Mas eu já falo Falando da Alessandra Não, eu sou Fofim que a gente usa Ótimo Eu sou Eu estou em que bloco Que eu estou Eu estou doida Mas assim O que acontece Eu fiquei encantada Mudando um pouco de assunto Mas ainda aqui Ainda aqui Eu fiquei encantada Com a forma que o senhor Deu aula Naquele dia Lá na Na nossa disciplina Comentei com todo mundo Comentei aqui Quase convence a Isabela De fazer também Mas É isso que eu queria saber Como que o senhor Passeia por tantas Possibilidades E conhecimentos Né E consegue concatenar Todas essas ideias E trazer para a sala de aula E amarrar todo mundo Isso é uma arte Homem de Deus Eu agradeço Eu acredito assim É A gente tem que voltar As origens Para poder explicar Um pouco disso Porque eu quero lembrar Que eu sou O sétimo filho Né De um lavrador De uma lavradora rural Zona rural Sete Zona rural E dos sete filhos Depois de sete anos Do sexto filho Né Eu vim nascer aqui em Teresina Sou teresinense E fui anunciado Pela famosa Rádio Pioneira É o show O seu rock Na Berlinda Eu tenho orgulho disso Era Falando dessa mídia Eu fui a primeira vez O grupo Alexandre Exatamente Você sabe que tem o nome Tem o conjunto Rock Moreira Que é uma banda maravilhosa Então assim E a rádio Ela foi pioneira De fato E eu fui anunciado lá Então eu vivi Até aproximadamente Os dez anos Na zona rural Sem escola Meus filhos Meus irmãos Perdão Tiveram que ser trazidos Para outra cidade Para poder estudar Porque vivíamos Um pé de ditadura militar Meus irmãos Para você ter uma ideia Foram proibidos De serem matriculados Estudados na escola Na cidadezinha lá No município de Matões Naquele período Né Então a gente vivenciou Muito tarde Eu comecei a estudar Aos doze anos de idade Doze anos Em escola pública Tenho minha vida toda Em escola pública E aí eu percebi Uma realidade Aos doze anos De que O conhecimento O saber Né Nos liberta Conheceis a verdade A verdade vos libertará Vou utilizar Esse fragmento lá De João Na Bíblia Porque de fato Buscar conhecimento Leitura O saber Em si Constitui uma necessidade Do ser Vocês falaram assim Uma necessidade Existe uma necessidade Do ser De buscar Se autoconhecer E buscar Então quando a gente Traz essa temática E aí vocês estavam falando Dessa Holisticidade De todo esse complexo Eu tenho lembrança Nós somos naturais Sim, nós somos naturais Da terra E nós estamos vivendo Uma emergência global Agora Chamada ebulição global Porque nós não somos mais Do período do aquecimento Somos numa ebulição global E isso está fazendo Inúmeros desastres Considerados naturais Mas de origem antrópica Não de origem antrópica E é necessário Que o ser humano Compreenda que suas ações São impactantes Não sobre o planeta Algumas pessoas dizem Olha, nós temos que salvar o planeta Nós temos que salvar a terra Salvar os oceanos Salvar a floresta Não Não temos Por que eu vou dizer isso? Porque o nosso planeta Tem 4 bilhões e 600 milhões de anos Segundo datações geológicas Ao longo desse tempo Passamos por 5 extinções Estamos na sexta Considerada agora Que é a era antrópica E nesse processo Não é o planeta Que precisa de nós Na relação É a gente que precisa dele As pessoas dizem Não, eu tenho que salvar Deixar desenvolvimento sustentável Eu tenho que deixar a floresta Tenho que deixar utilizar os recursos Sem levar a comprometer Para gerações futuras A questão não é Deixar recursos Para os meus filhos Ou gerações futuras É que geração futura Eu estou deixando para o planeta Para utilizar esse recurso É o inverso A gente ainda trabalha Com a ideia de meio ambiente Metade do ambiente Nós não vivemos Na metade de um ambiente Nós vivemos em um ambiente meio O ser humano Através daquilo Que nós denominamos aqui Cultura Criou Sobre esse planeta E tem criado Uma manifestação Da sua marca Olha o coleguinha Isso tem alguma coisa a ver Com o inconsciente coletivo? Pronto Você está trazendo A relação Que a gente pode discutir Lá com o Freud Você tem lá Dentro Da sociedade A psicologia A psicologia da sociedade Trabalhando todo esse conjunto Da relação do inconsciente coletivo Mas também Eu posso trazer A concepção De que O efeito humanado Funciona também Sobre esse aspecto Esse inconsciente coletivo E a gente vê muito isso As resistências Porque é uma fuga E esse Meio de consciente coletivo Muitas vezes Nos leva E já levou muito Aos conflitos Aos conflitos Que nós temos Tivemos no passado E trouxemos hoje Por quê? Porque alguém se apresenta Como uma representação E não é contestada O Freud próprio Diz É preciso Que a gente tenha E lá dentro Daquele efeito humanado Daquela multidão Que se incorpora A uma representação De liderança Aquele que está Ele está sendo manipulador E aí entra o aspecto Da perversão E aí eu vou entrar No aspecto Da cultura Propriamente dita Trazendo aqui pra gente Vocês podem Gente, interromper aqui Não é falta de educação Todo programa fala isso De que maneira E aí é pra todos As artes Sejam elas visuais Música Teatro Cinema E a gente vê isso Todos os dias Nas novelas Inclusive Elas podem influenciar Ou elas influenciam As pessoas Principalmente Sobre questões Que você colocou agora Porque Isso acontece Acontece a roupa Que eu visto A cor da estação A forma como Eu vou pensar Politicamente falando Artisticamente A música que está tocando Estamos num período Que findou agora Do Halloween E amanhã é Finados E aí tem dias Dos mortos E a gente Já estou eu aqui Influenciada Usando uma caveira mexicana Entende? Mas isso não é só A utilização da arte Mas é também Aquilo que eu vou pensando Daqui por diante Aquilo que eu estou pensando Agora Isso é cultura É Permita-me Depois que eu falei Um livro inteiro Tranquilo Assim Nós somos a única espécie Animal Que foi capaz Até o presente momento De conceber Uma cultura Uma cultura complexa E essa cultura Ela advém justamente Dessa relação Em que o homem Começa a se perceber A construir Aquilo que o faz Ser homem E o homem Quanto a relação De sociedade Por isso que as culturas Elas divergem Porque Muitas das vezes A gente pensa Que a cultura Surgiu num lugar E dali se espalhou Não Cada grupo social Apresenta características Próprias Linguagem Símbolos Como foi colocado Aqui Simbologias E aí nós vamos Perceber Que dentro desse aspecto Da cultura Que ela se expõe Ou ela traz Para a sociedade Também ela vem Muitas das vezes Não só com essa ideia De liberdade Mas também com a ideia De repressão Ela vem repressora Olha Uma espécie de controle Social Para manter todo mundo Ali seguindo aquele Mesmo padrão E repetindo Para as futuras gerações Exatamente Até que alguém No meio Começa a fazer Uma contestação Essa contestação Geralmente tem uma tendência A ser reprimida Forçada Não, não pode Foi assim que nós chegamos Por exemplo Como falando de psicanálise A terceira ferida Narcisista da humanidade Nós da psicanálise A primeira Quem foi lá Nicolau Copérnico Porque até então A ideia Aquilo que se era difundido A terra era plana Vamos lembrar disso Estava no centro De uma estrutura No espaço Sustentada E tudo girava Ao seu redor Depois vem o Darwin E dá a segunda pancada Na visão Que é uma visão A questão Da evolução Essa é considerada A figura Das espécies Eu lhe pergunto Estamos evoluindo Ou involuindo Vamos lá Aí depende das referências Que você toma Como evolução Cada um Porque é diferente A perspectiva de evolução A minha ideia De que? O aprimoramento A perspectiva Do conhecer Do saber Te deve propor Essa relação De harmonia De retorno Porque quando vocês falam assim Há um retorno Há um movimento Há uma arte Buscando um retorno À natureza Como se chegou a isso? Pelas dores Pelos sofrimentos Pela perspectiva De voltar A entender Que eu Só existo Nesse planeta Eu não vou Para Marte Não vou Não vou Estão dizendo Que a gente vai Não sei Existe toda uma condição Campo magnético Distância Eixo de rotação Do planeta Dimensão Gravidades Só existe Nós somos Terrestres Nós não somos Extraterrestres Nós somos Terrestres Professor Então o senhor Não acredita Em reencarnação Olha A perspectiva Da minha formação Reencarnar Né É o princípio De quem eu crer Na sua fé No seu credo Lhe serve A minha perspectiva É uma outra Né E eu não posso É aí que entra Eu não posso Impor o meu Crer No outro E a responsabilidade Do psicanalista Que ele Está ali Para escutar Exato Ele não emite Opinião Sabe o senhor Diz aqui Eu crenghi Não Pois meu amor Meu Deus Felicidades Se isso te faz feliz Se isso te tira Do sofrimento Né Mas Eu quero Antes da gente Continuar Porque eu adoro Eu adoro O papo fluindo E a gente nem sabe O que vai rolar Você tem que dizer Que eu adoro Gnomo Quem sabe Eu acho interessante Olha E tem algumas Representações Que a gente traz Para o universo Lúdico Do universo Lúdico Para a nossa vida E que tem momentos Da vida Que a gente vai Acreditando ou não Desde o papai noel Né gente Natal está bem aí Já falamos disso Mas eu quero reforçar A Neila vai colocar O banner Para a gente Do bonsai Para a gente falar Né Onde que está acontecendo Logo mais Nesta sexta-feira E também neste sábado Né Diogo Esse evento Lá no Teresna Shopping Olha eu queria tirar Uma dúvida Ali na imagem Está coloridinha Está certo Está Tem florzinha no bonsai Ali está pintado Que é o soção verdinha mesmo Não Aquele ali É uma flor mesmo Aquele ali É uma buganville Ah Que perfeito Eu tenho uma enorme Na minha casa Nunca tinha visto Pequenininha Sim O bonsai O bonsai de buganville É bastante valorizado Mas você está convidada Para hoje A partir de que horas Diogo? Hoje A partir das 19 horas Lá no Teresina Shopping Nós vamos dar início Que lugar do Teresina Shopping Especificamente Você sabe? É do lado Da Smart Fit Na galeria de exposições Lá em cima Lá em cima Lá onde a gente toma vacina Lá onde a gente toma vacina Bem pertinho A pessoa vai tomar logo a vacina Fica todo mundo protegido Quem quiser aprender Quem quiser entender Como que é essa questão Do bonsai Vale a pena participar Porque é muito interessante Muito interessante Você sabe que eu não sei de falar Você sabe que eu não sei de falar Não sabe Mas entra em contato Eu acho que tinha um telefone Não sei se tinha um telefone Eu falei com o Sione Eu esqueci de perguntar Esse porém aí Repórter, por favor, perguntar Porque é tão interessante Essa questão do bonsai Que o bonsai me trouxe até aqui Eu estava falando Da minha história Acho que foi no primeiro bloco Eu sofri um acidente de moto E o bonsai me resgatou De um transtorno De estresse pós-traumático Eu entrei num quadro Muito complicado De depressão Síndrome do pânico Depois desse acidente E o bonsai Foi uma coisa tão interessante Que o bonsai Era a única coisa Que me tirava Dos pensamentos ruins Na época, sabe? Eu tinha dificuldade Para dormir Mas quando eu deitava E mentalizava uma planta Que eu precisava trabalhar É como se eu saísse Do meu mundo Então a gente falou de arte também A arte é a forma Muitas vezes Que a gente tem de falar As pessoas que gostam de arte De se expressar O bonsai A maneira que eu tenho De estar no mundo hoje É o bonsai É a minha forma de falar A minha voz E sem falar que o bonsai E que voz linda, né, Isabela? Olha aí Meu Deus, eu pânico Estava admirando tanto Meio que deu com medo De botar quebrante na boca Meu Deus Mas é porque ela é tão bonitinha Gente, você fica olhando Facina daquele olhar Assim de admiração Sabe? De querer Literalmente colocar dentro De um vidrinho Assim para ela ficar Todo o tempo desse jeito A gente só admira Mas você sabe Que como a gente Quer fazer com a vida A gente quer colocar Algumas pessoas Com situações Quer manter para sempre O bonsai Ele é uma arte viva Ele não é uma arte Sozinha Uma arte Assim Que não tem vida Você conversa com a planta? Conversa Tem um livro Que se chama A vida secreta das plantas Quem não leu Você já leu? Não, mas não Ela se comunica Hoje está provado Que ela se comunica Tem um canal De ligações Pelas raízes E existe toda uma troca De informação Se afeta numa A outra também sabe Hoje é comprovado Cientificamente Que ela tem Através das raízes E eu achei incrível Que ele falou Inclusive Do poder vibracional Da planta Porque além de Você produzir Da prática Só de pensar Você já conseguia Trabalhar ali Que foi o que aconteceu Comigo também Com os olhos essenciais Eu saí de uma Crise de pânico Através De uma alquimia De olhos essenciais Trabalhando ali Com a lavanda Com a alecrim Com a laranja doce Bergamota Os incensos também Que toda prática Que eu ia fazer Eu colocava ali O incenso E além do aroma A fumaça O aroma Conseguia Trabalhar isso O que é Que te faz Voltar para o prumo Isabela Música Música Você tem alguma Prática cultural Artística Ou até No seu ramo De atuação profissional Que ele puxa Assim Para a sua raiz Tem A música A música Eu não sei Como ouvinte Como ouvinte Eu não sei Se eu Se eu expressei De certa forma Isso Em alguns momentos De forma até mais Muito radical Na minha família Mas eu disse assim Às vezes Eu tenho a impressão De que quando eu me for Aquilo que parece Que eu vou deixar Que eu vou sentir Deixar É a música Por quê Porque minha infância Foi ligada A música O famoso Rádio Jabuti Quem conhece Quem não conheceu Tem o Rádio Jabuti Então meu pai Tinha um Rádio Jabuti Que pegava emissoras Até do Japão Exatamente Do Japão Emissoras do Japão Você tinha vários botões Então Que músicas eu via Aquilo que era postado Na Rádio Nacional Estou falando o que Década de 80 Ele está na postagem Dos dias de hoje Mas fazendo referência A década de 70 Exatamente Então eu via Aquelas músicas No rádio E era o que me prendia Enquanto criança E essas músicas Eu ainda ouço Vindo pra cá No meu carro Eu estava ouvindo Meus filhos Adquiriram essa perspectiva Meus do ter um casal E que eles gostam também Eu achei interessante Teve uma A festa de 15 anos Debutante da minha filha Tem aquela batalha De músicas das gerações Minha esposa também Aniversariou E elas foram fazer E de repente Começaram a tocar as músicas Mas não houve batalha De músicas assim Das gerações Não houve conflito De gerações Porque o gosto dela Era semelhante Ao da minha esposa Então pra mim A música Ela me toca Ela me acalma Eu me sinto muito eclético Quanto a isso E é uma frequência O que me faz De certa forma Fazer um relaxamento E retornar à minha infância Porque eu sempre digo Assim Na da psicanálise Nós somos o adulto Criança de outrora Então os traumas Ou as realizações Que tivemos Enquanto criança e adolescente É o que vão nos constituir Enquanto ser adulto Sergente Enquanto homem E eu também acho Que a música Ela se torna uma referência Eu peguei muitas referências Do meu pai Vai passando de geração E o bonsai Vai passando de geração Bem como as pinturas As artes Quer dizer Reflete Inclusive Eu Eu quando pego pra pintar Tem hora que eu falo assim Meu Deus Eu nem vou pegar essa semana Porque eu não vou parar Eu já cheguei aqui na TV Porque não sai né Porque a pessoa pinta Até três horas da manhã Por exemplo Assim o tempo Né A gente não tem noção do tempo Dois Três Vai pintando Vai pintando E aí tem dias Que eu chego aqui Aí eu Porque tem que tirar A unha toda preta A gente pensa que tá mexendo Com mecânica É Eu vou dizer Eu sei como é Eu quero botar a mão na tinta Eu não quero usar luva Eu sei que o correto É usar luva Sabe Mas eu quero Ter aquele Aquele contato Sabe Com 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 o produto No sentido mesmo de Porque no dia a dia A gente tá tão distante Dessas práticas Digamos Manuais Os nossos As nossas 24 horas Elas são praticamente Tinha que ter 36 horas esse dia Elas são praticamente Preenchidas com o nosso estudo Que é maravilhoso Com o nosso trabalho Com a família Com a família e tal E aí quando você Você vai pra uma Uma prática dessa Que é você e ela Você e a arte Você quer chegar junto Você quer pegar Você quer realmente Sabe tocar E aí no próximo bloco Eu já vou deixar Uma pergunta agora Porque a gente já vai Para o intervalo Que é Vocês falaram de Eu trago isso Da infância E tal Total Como que a gente Trabalha Essa relação Da bagagem Que a gente carrega A gente deixa Em algum lugar A gente leva Para a vida toda Como isso é importante Mas já já No próximo bloco No último bloco Dessa edição Depois do intervalo Uma das grandes tarefas Da Assembleia Legislativa Do Piauí É criar e aprovar Leis que beneficiem Todos os piauienses E uma população Em especial Precisa de mais atenção As pessoas com deficiência Precisam de respeito Inclusão E mais políticas públicas Em apoio Às suas necessidades Como a Lei 8.155 Que garante Para alunos Da rede pública estadual Com deficiência Físico-motora Matrícula na escola Mais próxima Da sua residência Essa Lei 8.155 Trouxe a melhoria Da gente ter Nossos filhos Estudando próximo Da nossas residências E garantindo A sua vaga Nas escolas A LEP Tem ajudado Pessoas com deficiência A serem reconhecidas Como cidadãs De fato E de direito E se tornarem Protagonistas Como nesse filme A LEP e você Inclusão Aqui é lei No hall 2 do Centro de Ciências Humanas E letras da UFIP 71 peças fotográficas Contam como foi A primeira missão De manutenção Da paz Da ONU Na faixa de Gaza Entre 1957 E 67 Mais de 6 mil Brasileiros Foram enviados A região Em conflito E um fato Pouco conhecido É que deste total Pelo menos 21 piauienses Estiveram Nos trabalhos Da chamada Missão Suez Foram 10 anos Que a ONU Bancou Milhares de homens De diversos países Na faixa de Gaza Essa mesma faixa de Gaza Que nesse momento Se encontra Sob fogo Sob a mira Dos canhões De Israel Daí o nome Da exposição Sob a mira Faixa de Gaza Sob a mira Só que nessa exposição É sob a mira Dos fotógrafos E nesse momento Sob a mira Dos mísseis De Israel Então durante 10 anos 57, 67 A ONU Bancou milhares De homens Na fronteira Na fronteira Entre Israel E o Egito Porque naquela época A faixa de Gaza Pertencia ao Egito A exposição fotográfica Chamou a atenção Do público Na maioria estudantes Da UFIP Mas também contou Com presenças Ilustres Essa exposição É mais a oportunidade Que nós temos Desse reencontro Com a história Através dessa pesquisa Do professor Ricardo Arraes Que está muito bem Documentada Já em livro E documentada Também em fotografia E também um documentário Que ele produziu Sobre isso E é importante Que cada um de nós Conheçamos Esse trabalho A pesquisa E a contribuição Que o Piauí Deu a esta causa Em tempos Muito, muito Complicados O Vitor É estudante de história E já tinha lido Sobre a missão Suez Mas em fotos Os fatos Foram bem melhor Assimilados Por ele Essa exposição Ela torna muito mais Claro Essa missão Que aconteceu E a gente ter Isso em mente Ter isso fotografado São fotos De diversas décadas É muito importante Para a gente não achar Que o sofrimento Que elas passam Hoje em dia Os ataques Que elas passam Muito pelo Estado De Israel Ele é naturalizado E ele E essas pessoas Não tem cultura Então por isso É muito importante Essas exposições Como essa Que mostram A cultura O cotidiano Desse povo A exposição Fotográfica A Faixa de Gaza Sob a Mira Vai ficar em cartaz Até esta quinta-feira Foi a primeira missão De paz Realizada pela ONU Que enviou os soldados Brasileiros Até a Faixa de Gaza Entre esses soldados Estavam alguns Piauienses Que foram os que fizeram Esses registros Registros dos colegas De farda Temos também Da população local Os beduínos Da arquitetura da época De passeios também Que eles fizeram Por exemplo Pelo Egito Então registros também Em momentos de descontração Porque não era só A questão da missão militar Também tinha uma interação Entre eles Então é uma diversidade De fotografias Com vários temas Que as pessoas Podem apreciar Aqui na exposição E conhecer a história Da Faixa de Gaza No passado Nos faz entender melhor As questões Que afligem Esta região Nos dias de hoje Na verdade Essa guerra Ela se inicia Na década de 40 Em 48 Mas se você quiser Retroagir um pouco mais Em 45 Com a criação Do Estado de Israel Israel é um Estado Criado Fortalecido Reconhecido E até hoje A Faixa de Gaza E a Cisjordânia Que seria a Palestina Até hoje não foi criado Um Estado da Palestina E a comunidade internacional E a ONU Não tem força nenhuma Para reverter esse quadro Da Israel Estar nesse momento Numa frente De quatro batalhas Contra a Faixa de Gaza Dizendo que é contra o Hamas Contra o Líbano Dizendo que é contra o Hezbollah Contra a Síria E agora atacando o Irã Então é um país pequeno Mas muito consciente Da sua força E da sua posição geopolítica Naquela região Isso aqui é uma pedra Bom, voltamos Com o nosso programa Para o Autocultural Olha as conversinhas paralelas É muito bom Não, eu estou encantada Vendo a rede social do Diogo E vendo a variedade Gente, vão sair em cima De uma pedra De uma rocha E faz aquela ramificação Ao redor da pedra Gente, aquilo ali é muito lindo Você fica com metade Por isso que é arte Nossa, gente É arte Pega o microfone É arte pura É muito lindo Vocês não vão me enrolar não Que eu fiz a pergunta anterior Como é que vocês fazem Com a bagagem Até esqueci a pergunta Da vida, né? Sabe o que eu estou falando isso? Porque assim Uma besteirinha Do lúdico Mas, por exemplo Eu tenho uma tatuagem aqui Que é O Especto Patrono Que é o feitiço Do Harry Potter Gente, o Harry Potter tem o que? 20 anos, né? Não é isso? Tá Eu beiro Eu beiro assim Um pouquinho mais Que os 50 Então você tira bem aí Vamos lá 30 anos Talvez Eu devesse ter Ou podia ter menos Enfim Tá Eu não vou arrancar E tem gente Às vezes que olha pra gente Fala assim Eu amo Chega na minha casa Quando você abre a porta Assim Já tem lá O 93 quarto Porque eu gosto Meu filho gosta A Alice gosta A gente gosta Dessa 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 cultura, né? E aí Eu já tive Já tive amigos Que oravam Oravam às vezes pra mim E outras tatuagens Que eu tenho Eu falava assim Ai, mulher E tu gosta de fulano Eu vou fazer o que? Você quer que eu arranque? Ou Quando você ouve Por exemplo Nós que somos tatuados Por exemplo Às vezes a gente Nem tá ali se mostrando E de repente Alguém vê na rede social Uma pessoa bem idosa E a etariedade O etarismo Que fala, né? É uma coisa muito grave No país hoje No mundo inteiro E a pessoa fala assim Ai, mas uma véia dessa Ou um véio desse Cheio de tatuagem E vai fazer o que? Vai arrancar Quer dizer É uma bagagem Então eu tô falando Dessa Desse aspecto visual Mas tem outros aspectos Que você traz Dentro de você Né? Eu acho que as pessoas Hoje em dia Tem muita dificuldade De aceitar Né? Que o outro Seja diferente dele Né? E que seja feliz, né? E que seja feliz Eu acho que principalmente Tem essa questão No começo O professor tava falando Sobre essa questão Da psicanálise E tudo mais E aí eu lembrei De um psicólogo Uma vez assistindo Uma live Que ele falou assim Falou sobre a questão Da fofoca Com controle social É como se dissesse assim Se eu não posso viver a vida Do jeito que eu quero Pois você também Não vai poder E aí a fofoca Às vezes A fofoca A discriminação O preconceito Ele atua como uma forma De minar o espaço do outro Da expansão do outro Do querer Da bagagem Da bagagem Da aquela coisa De você olhar pra aquela pessoa E dizer Nossa, a Fulabana não vive tão plena Parece que faz o que quer E por exemplo Eu não consigo Eu não posso Eu tenho medo Do que as pessoas vão falar Do que as pessoas vão Sabe? Então é muito importante Esse ponto Porque mostra que A gente É aquela coisa A gente quer ver o outro bem Mas não melhor do que a gente A grama do outro Sempre é mais verde Isso a gente Isso a gente E o que que tem Se for mais verde Isso a gente traz Em qualquer ponto Principalmente artístico Aí Você gosta de funk Isso é coisa pra adolescente Oi Pra quem gosta E tem Sei lá 90 anos de idade Maravilhoso Seja feliz Eu acho interessante Essa questão Da pessoa Ser Aquilo que ela É Sem culpa O professor talvez Pode falar um pouquinho Ele tá só olhando É O professor Tá só escutando É um negócio Que diz assim Falei pra minha psicóloga As coisas que eu postava Né E que vocês E ela quer falar com você Projeção 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 Traz a relação de projeção E frustração Então Quando alguém diz assim Pra você Olha Pra um idoso Essa questão De uma marca De uma cicatriz Vocês estão falando De tatuagem Que cada um tem um significado Uma simbologia Que cada um vai Vai trazer Você tem que verificar assim O que Que tem de mim No outro Que eu não suporto O que Que eu tô projetando De mim no outro Que eu não suporto Não nele Em mim Então eu começo A agredir Quando alguém Por exemplo Traz essa questão Racial E nós estamos falando De um país Como o nosso Né Muito miscigenado Não existe aqui Grupo Falamos uma língua Só vivemos De um processo De colonização Muito traumático Pra utilizar A palavra mais Mais suave O que Que eu estou negando Em mim Que eu sou Por que Que o outro Quando a gente Fala de homofobia O que Que tem no outro Nessa perspectiva Por exemplo De que Eu tenho que destruí-lo Eu não tô querendo destruir Tô querendo destruir A mim O que que tem de mim Lembra muito Uma frase que diz assim Se o João Se tornou Maria O que que você tem a ver Por que que lhe dói tanto E aí entra justamente A questão da projeção Porque assim A gente percebe Que hoje Por exemplo Trazendo a nossa percepção Em termos de psicanálise Freud Considera que Nós não temos um sexo Definido Ele trabalha a relação Do sexo Mas pra ele Todos nós Naquele momento Histórico do Freud Né Somos bissexuais Nós temos órgãos Análogos Eu tenho mamilos Daqui Isso é característico Pra quem Pra mulher Que a gente define hoje Né Nós temos pelos Nas axilas As mulheres Tem as vezes Tais faciagens Mas isso é mais característico Pra quem tem Maior número De testosterona Maior concentração De testosterona Então quando parece-me Que eu tô querendo Destruir o outro Naquilo que ele Se propôs a ser Com a sua liberdade Com a sua construção De vida Me parece sim Para o homem É menos um No campo de batalha Menos um soldado Meu colega aqui do lado Que foi pro outro lado Ou então Epa Ele é o que eu não Consigo ser Eu sou reprimido Eu me reprimo Então eu começo A agredir E isso dói muito Né A repressão Vai se transformando Em outras coisas Em outras coisas E isso se manifesta Na forma de agressão Do ódio Porque o ódio É uma emoção A raiva É uma emoção De transgredir É uma transgressão Daquilo que é normativo Dentro da relação social Que é a moral Por isso que a gente Precisa compreender Moral aqui É diferente de outros lugares Mas a ética Se eu sou ético aqui Eu sou ético em qualquer lugar Em qualquer lugar Do planeta Eu vou respeitar todo mundo Oi Dani Eu puxo até pro lado espiritual A gente acredita muito Nessa ideia Do O que incomoda No outro Eu tenho que olhar Dentro de mim Do autoconhecimento E quanto mais a gente Se conhece Menos a gente invade O espaço do outro Maravilhoso Com certeza Ó vou chamar a frase Que tem tudo a ver E não tem Que é desse jeito Que é aqui Né Mas eu acho que vai encaixar Bem bacaninha Essa frase hoje Foi selecionada Pela Lara Que é a nossa estagiária Aqui de comunicação E sempre tem uma frase Que eu jogo Não sei se os convidados Vão comentar sobre Vão curtir e tal Mas sempre funciona Vamos lá Vamos conferir a frase de hoje Uma frase do Charlie Chaplin Você sabe que o Charlie Chaplin Participou de um concurso Em que um Para escolher o melhor Charlie Chaplin E ele tirou o segundo lugar Tinha uma pessoa mais parecida Com ele do que ele mesmo Do que ele mesmo A vida É uma peça de teatro Isso é percepção Né professor Com certeza A vida é uma peça de teatro Que não permite ensaios Por isso cante, chore, dança e ria E viva intensamente Antes que a cortina se feche E a peça termine sem aplausos É a dica Para tudo que a gente está falando aqui Né Com certeza Com certeza Viver intensamente Aceitar o outro Respeitar o próximo Eu acho que isso é o mais lindo da vida Oi Diogo É que eu pensei na peça de teatro Né Eu pensei em complementar Para a gente Chegar nessa peça de teatro Com o nosso verdadeiro personagem Né Sem medo Ou pelo menos tentar isso Né E aí nós estamos falando De máscaras Né Todos nós utilizamos Máscaras No nosso cotidiano Mas essa questão É que essas máscaras Elas representam o comportamento Elas não representam Aquilo que de fato Você é A personalidade Porque estudar a personalidade Significa justamente Conhecer a pessoa E conhecer a pessoa Por exemplo Quem é? Você chama Professor Raimundo Esse é um nome Quem é de fato A identidade do professor? Esse comportamento meu aqui Ou quando eu vou a um clube Ou eu vou ao shopping Ou estou com a minha família Ou sozinho É ou seria o mesmo Ou eu vou a uma instituição religiosa Seja qual for Ou não Não Eu estou me adaptando Eu vou me adaptar Em cada momento Porque isso faz em parte Então O teatro Né Novelas As encenações Elas fazem uma representação De comportamentos Mas a vida imita a arte Aí é uma pergunta bem complexa Eu prefiro considerar Aí quem vem primeiro E quanto consumo Provavelmente a vida Imite a arte Né Enquanto sociedade Consumo Né Enquanto Experiência Talvez a arte Imite a vida Acho que seria Porque somos A arte Ela advém de onde? É Do próprio ser humano Olha eu vou chamar rapidinho aqui A edição Aí a gente volta Para vocês fazerem Alguma referência Que eu não tenha feito Porque às vezes Às vezes Meus atos falhos Né Aparecem aqui E aí vocês fazem As referências Sobre o seu trabalho Professor reforça Diogo reforça o convite Para hoje e amanhã Mas antes Eu tenho um outro programa Aqui Já é meu convidado Viu professor? Para a gente marcar Que é o programa Cena Aberta E olha só Quem é que está comigo Na edição de hoje Aqui não era Clarissa psicóloga Não era Raquel advogada Não é o fulano médico Não é o fulano engenheiro Não Então nós temos Esse privilégio De podermos ser estudantes O que já é muita coisa Porque nós estamos Formando Nossa base Para aquilo que nós vamos ser Mas eu dou uma homenagem A cada matéria Sua minha geografia Com seus altos Olha Sou minha literatura Com os meus autores preferidos E aí ela destrincha Vou ler a primeira frase De cada um Você fala Sou minha literatura Com os meus autores preferidos E a tão aguardada A aula das escolas literárias Sou minha geografia Com os altos e baixos De emoções E aí vem os picos Os vales Enfim Sou minha história Com a minha linha do tempo Minha memória e o coração Então a Clarissa Vilar Clarissa que é Escritora Mas também é psicóloga Olha a coincidência Da sexta-feira Sexta-feira Sextou Após dia das bruxas Né Conectado E psiquicamente falando Nada por acaso Nada por acaso E aí queria me despedir Em doses homeopáticas De vocês Agradecer imensamente Ainda faltam alguns minutinhos Mas Diogo Adorei te conhecer Espero que o evento Seja incrível Mais tarde Eu vou dar um pulinho por lá Muito obrigado Também gostei muito De estar aqui presente Foi uma coisa assim Inesperada pra mim Você já chegou Quase do aeroporto Pra cá Já cheguei Quase do aeroporto Pra cá Que bom Então às 19 horas Na galeria Às 19 horas Lá no Teresina Shopping Do lado da Smartfit Do lado da Smartfit Vai começar O nosso workshop De bonsai Quem tiver interesse De aprender sobre a arte Conhecer mais Sobre a arte do bonsai Aparece lá Que vai valer muito a pena Quem quiser também Posso falar do meu canal? Pode Quem quiser também Conhecer o meu canal No Youtube Bonsai Sul de Minas Lá no Youtube Só digitar na busca Do Youtube Bonsai Sul de Minas E também o meu Instagram Bonsai Sul de Minas Pra ficar por dentro Fica fácil Tem o fácil Tem o mais Ele disse que tem Um curso online De bonsai Sim Eu tenho uma escola de bonsai online Na realidade Aí meu amor Você já pode pegar Esse gancho É bacana Vale a pena Do seu bonsai Do seu bonsai Ameila de olho No bonsai Do meu amor Dani Se puder Se quiser conhecer um pouco E os nossos chamados Porque a gente sempre Lá a gente compartilha Muito conteúdo educativo E é isso Espero que a gente tenha Sempre essa parceria Que bom Que bom E o dia que eu chamar Você liga Liga que eu quero ir Liga pra mim Liga pra Isabela E você precisar também Os nossos produtos Estão sempre à disposição Professor Raimundinho Foi bom pra você? Um gozo Maravilhoso É expressão Pressão Pra Isabela É o gozo Isso é um gozo Estar sempre assim Em boas companhias Pessoas que tem Seu conhecimento Essa base De experiência de vida Como se aplica E como se doa Você especialmente aqui Que nos fez o convite Agradecer também Lá o meu espaço De trabalho Lá em Caxias O Colestales Ribeiro Gonçalves A gente faz um acompanhamento Também na base Psicanalítica Lá fazendo a escuta Quando há situações De crise Mas também em sala de aula Com meus estudantes A direção da escola E nesse momento Também agradecer A Deus Com certeza A Deus por esse momento Porque eu vou dizer Que eu sou Que eu creio Eu tenho essa espiritualidade Embora não tenha Uma religião Eu me considero Desigrejado 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 E eu fico muito feliz Por tudo isso Por esse momento Agradecer E dizer que Para outros momentos Se for Da vossa Hashtag Me chama que eu vou Estaremos aqui Para contribuir É sempre muito importante Fazer essa contribuição Para a sociedade Na nossa cultura Que eu Mas antes que a gente Encerre Eu passo aqui Para a Isabela Se despedir também Tem aquela famosa frase De perto De perto De arte Quando a gente Quando a gente fala De cultura Não é só O que se vende O que se vende Também é muito bom Comprar um livro Adquirir um livro Ler um livro Emprestado Uma música Enfim Tudo Mas cultura É tudo aquilo Que a gente carrega Da nossa bagagem De conhecimento E isso é extremamente Importante A gente poder Ter essa oportunidade De compartilhar Isabela Mais uma vez Quer fazer um comentário? Gente Que foi maravilhoso Como sempre Um prazer Gostei do Raimundinho Eu vou lhe apresentar Da Daniela E do Diogo Até da senhora Eu gosto Ai que maravilha A minha mentora Eu estava até comentando Com o Diogo Você trabalha aqui Eu disse Eu já fui aluna Dela Minha mentora Também A gente está aqui Eu sou aluna Do Raimundinho Olha que legal Eu quero também Pode agradecer mais? Pode Por favor Eu quero agradecer Também a ANB Associação Nordestina De Bonsai O Alessandro A galera que me recepcionou Aqui Porque é a primeira vez Minha Nessa terra aqui E está bem legal Você foi recepcionada Aqui também Por nós mineirinhos Está bom? Sim Conterrânea Grande beijo Gente Olha essa edição Do nosso programa A pauta cultural Vai ficando por aqui Não esqueça Que toda sexta 10 horas da manhã A gente está ao vivo Trazendo arte e cultura Para vocês E é claro Que no sábado O nosso programa Ainda reprisa Ali no comecinho da tarde E no finalzinho da tarde E no finalzinho da tarde Tem a reprise Do nosso programa A cena aberta Que também Vai ao ar Sempre às sextas Às 21h30 E aí se você Esqueceu o horário Não conseguiu acompanhar tudo Vai lá no canal Do Youtube Da TV Assembleia Fica facinho demais Para você Tanto rever Quanto mandar Para os amigos Que não puderam ver Ao vivo Tá? Professor Raimundinho Mandar para os amigos E claro Assistir quando quiser Tá bom? A gente fica por aqui Até a próxima edição Tchau Quero lhe presentear Quero lhe presentear